Mais uma vez, vamos falar da Graciane. Todo mundo tá falando da Graciane do Belo, que agora realmente estão separados e tal. E a Graciane Barbosa tá morando em São Paulo. Diz que ela tava vindo mais pra cá do que ficava lá no Rio, nos outros lugares. Então, o que que ela fez? Ela pegou um estúdio, um estúdio, um apartamento pequeno, pra morar. Aí ela disse assim, tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior, onde eu estou é pequeno pra eles. Pois ela está no lugar, onde a diária custa 200 reais e é um estúdio de 18 metros quadrados. Do jeito que a Graciane é grande, se ela entrar no estúdio, o estúdio sai. Não cabe! Já, já, na Banda FM...